Boa noite, o Ministério Público Estadual recomenda a retirada das ruas de todos os policiais militares voluntários. A orientação é para que eles sejam remanejados para os serviços burocráticos dentro dos batalhões. Uma outra determinação é a demissão dos mesmos após a posse da nova turma de policiais militares. A reportagem é de Angélica Paiva. O Ministério Público tomou a decisão após uma investigação que comprovou que PMs voluntários estavam fazendo serviço de polícia em vez de exercer apenas função burocrática como deveria ser. Mas o mesmo Ministério Público nunca exigiu do Estado o cumprimento da determinação que diz que serviço precário só pode ser contratado por um ano e prorrogável por mais um. O Ministério Público também não exigiu a realização de concurso público para servidor efetivo e deixou de agir no sentido de defender as pessoas de contraços de trabalho precários que não garantem os direitos trabalhistas. De acordo com a promotora Valdirene Cordeiro, que afina a recomendação do Ministério Público, todos os voluntários que exercem papel de polícia terão que ser reintegrados à função burocrática imediatamente e demitidos assim que os concursados comecem a trabalhar. Não, readequar. Ou seja, eles deixarem de exercer essa função que nós consideramos ilegal. Com a parte administrativa. Eles já estão no serviço público, né? Que ficam até a entrada do concursado. Tem que ser desligado. Tem que ser desligado. Eles trabalharam e eles foram pagos e remunerados pelo Estado. Então não há que se indagar de eles não terem recebido o que deviam, né? O contrato de policial voluntário é de um ano, prorrogável por mais um. Ocorre que, de acordo com informações, uma portaria do Estado diz que os contratos poderiam ser prorrogados indefinidamente. Nessa brincadeira, muitos policiais voluntários estão trabalhando há seis anos para o Estado e serão demitidos sem direito a nada. Dos 600 contratos iniciais, restam 109 PMs voluntários, que correm o risco de ficar sem emprego de uma hora para outra, sem indenização ou qualquer direito trabalhista. Agora, deputado, o Acre, sempre as manchetes dos jornais aqui em Rio Branco, aqui no Estado, é que o Acre é referência nisso, o Acre é referência naquilo, o Acre sai na frente nisso, sai na frente daquilo. Não poderia sair na frente e ser referência nesse caso? Se houver uma brecha jurídica, nós vamos entrar. Se houver uma possibilidade jurídica legal de manter esses jovens, eles serão mantidos. O que eu volto a reafirmar é que eu sou contra esse tipo de emprego, esse emprego precário, que não dá segurança ao cidadão. Eu sou a favor do concurso público, que dá segurança, que você não limita por co-partidária ou por amizades. O fulano lá bota o sobrinho, bota o amigo, bota o vizinho. Isso aí eu sou radicalmente contra. Sou a favor do cidadão ter competência e entrar pela porta da frente.